E aí galerinha do canal, pessoal, estava passando aqui, vim até a região de Palmeiras dos Índios, região de Alagoas Fazer a gravação da feira e achei legal, achei bacana O Cássio Imóvel aqui, ó, que é um incentivo aqui do governo federal Junto com a prefeitura daqui da região de Palmeiras dos Índios E eu achei um belo exemplo e achei legal, falei vou passar lá, fazer um vídeo Né, pra ver como que funciona, né, e aí vou estar mostrando pra vocês, acompanha o vídeo, deixa um like Castra Móvel, equipado, bacana, região aqui de Palmeiras dos Índios Olha aí, ó, olha galera, fica aqui na L115 localizado, né Olha aqui, ó, na povoada de Santo Antônio, em Palmeiras dos Índios Olha aí, que bacana, hein, muito bacana mesmo Parabéns ao pessoal aí, ter pedido essa unidade aqui, ó Isso é muito importante, pessoal, pro meio ambiente Né, pra, então é isso aí Muito bem, depois eu tô conversando com o médico Né, o médico aí daí vai tá dando a explicação Tá bom, pessoal? Prefeito aí, Júlio César Isso aí, bacana Acabou de ser, a moça tem uma gatinha, né E daí ela fez a cirurgia E graças a Deus já tá saindo já Daqui, ó, do Castra Móvel, tá vendo? Uma gatinha bem bonitinha Então eu vou mostrar pra vocês Se ela sair Tá vendo que importância que é isso aí Então fica aí, ó É... Exemplo aí As cidades que vieram Parabéns pra os prefeitos Que façam isso Isso é muito importante, pessoal Muito importante Que hoje nem todo mundo pode tá pagando É... uma cirurgia, né Pra um... pra um... Pra um animal, né Nem todo mundo Também tem a pós-cirurgia Tem a meditação e tudo mais, tá bom? Julie, Julie, você trouxe uma gatinha? Isso, uma gata fêmea Uma gata fêmea? E aí, foi concluído já a cirurgia? Graças a Deus, ele acabou de dar a notícia Que ela já fez a cirurgia Tá tudo corretamente Agora é só esperar Ele passar todos os medicamentos corretos Pra eu poder cuidar dela Mas você acha bacana aí esse... Esse... Esse Castra Móvel? Com certeza Porque muitas pessoas aqui não tem as condições, né De fazer uma cirurgia e tudo Sim Tenho certo cuidado E graças a Deus Veio esse... Esse Castra Móvel Esse apoio aí, né Isso É porque tem... Mais ou menos de quanto Uma cirurgia de um gato? É pelo peso, né Eu fiz uma pesquisa E tava na base de 400 a 450 Nossa Olha aí, pessoal Tá vendo aí Que importância que é Esse trabalho aí Então é isso aí Muito obrigado, viu Quer deixar mandar algum abraço pra alguém Algum recado Não Valeu Obrigado, viu Pela entrevista Vai fazer também a cirurgia É um macho, né É O meu não dá pra ver Tem um aqui dentro Olha aí, ó É macho também Esse aqui Ah Tá vendo aí, pessoal Aí como que é feito É feito o cadastro E daí eles vêm pra cá Feita a triagem e tudo mais Tá bom Olha, pessoal Tem as gaiolinhas aqui É onde eles ficam Após a operação A cirurgia Tem o escritório de vetor Aí tem aqui, ó Uma pia A sepsia E a higienização Bem bacana Aqui dentro Vamos ver, ó Perfeito Bem bacana Todo suporte E acondicionado Tudo Os auxiliares É isso aí Olha aí Aí tem essa parte aqui, ó Tá onde é feito Todos os procedimentos Tem banheiro Também móvel Show de bola, pessoal Bem bacana mesmo Aqui o trabalho deles Esse trailer Espetáculo, né Olha, agora tá bem aí, ó Carretas Russo Olha aí, ó Esses caras aí Que é os caras, né E aí, pessoal Conforme prometi Tô aqui com o doutor Paulo Ele é o responsável Da unidade também Pelas cirurgias Feitas nos animais Doutor Paulo Bom dia Bom dia Como que tá funcionando Hoje essa parte aí Assim, a importância Que tem a castração Dos animais Bom, a satisfação Poder estar aqui Falando pelo seu canal Com os seus seguidores Obrigado, hein O objetivo do castramóvel É fazer atendimento Consulta Sim Aos cães e gatos Aos pedidos No sentido De minimizar A quantidade de cães De rua É importante E no sentido De fazer controle De zonoses Sim Porque as doenças São transmitidas Aos seres humanos Quando a gente Estaciona um trailer Em algum Estaciona um trailer Em algum local Um bairro Ou em algum povoado A gente Primeiramente Realiza as consultas As triagens Com os proprietários Dos animais Sei Pra depois A gente submeter Os animais A cirurgias Nem todos os animais Que chegam aqui Podem passar Pela cirurgia A gente primeiro Tem que ver A condição clínica dele E ver se ele está Ápico Para o procedimento Legal Isso é bacana O trabalho de vocês Muito importante Para a sociedade E também Esse incentivo Do governo federal Juntamente com o prefeito Exatamente O prefeito Júlio César Junto a toda a sua equipe Secretaria Municipal de Saúde Secretaria de Planejamento Secretaria de Administração Todos unidos Nessa causa animal Sim Justamente no sentido De provocar E promover saúde Isso é bacana Saúde pública Sim Doutor E sem falar também Que seria uma opção Deixa como sugestão E as outras cidades Também está optando Por isso Municípios como Maceió Arapiraca Outros Lagoa da Canoa Já tem esse sistema? Vieram nos visitar Ir lá Vieram nos visitar Legal Para poder Seguir o modelo E levar Até esses municípios Maceió Hoje é um município Onde já tem O serviço Já tem né Sim Mas Palmeira dos Índios Foi o primeiro município Que o estado de Aradena Já tem esse equipamento aqui Já saindo na frente Pioneira Pioneira Isso é bacana Parabéns aí Ao trabalho do senhor Parabéns também ao prefeito Juntamente com o nosso governo Nós também Governo federal também Que nos deu esse apoio Porque é muito importante Até porque Tem muitos animais Nas pistas Quando a gente está Trafegando Mortos Então isso não é bacana né Exatamente Exatamente Evita né Acidentes Evita Doenças Transventíveis Por animais Evita a proliferação De animais De cães e gatos Né Minimiza isso aí Faz um controle populacional Pronto Beleza Muito obrigado aí O canal Beleza no Sertão Agradeço pela Atenção que você nos deu aí Tá bom Olha pessoal Vem ficando por aqui O canal Beleza no Sertão Com mais um vídeo pra vocês Esse vídeo é show de bola Esse é um vídeo muito bom Conteúdo Exemplar E deixa aí Um exemplo Né Do trabalho Dos prefeitos Que façam isso Em todas as cidades Tá bom Se inscreve Deixa o like Compartilha Tamo juntos e misturado Valeu galera Valeu Obrigadão Doutor Paulo Aquele abraço Meu filho Valeu